Só pelo nome já dá para saber que não vai ser um mapa muito fácil. Se estiver travando muito a live aí, 5 segundos? Ah, então não foi muita coisa. Cara, se ficar travando muito a live é só avisar que eu vejo o que eu posso fazer aqui. Ah, não queria subir não, cara. Ah, não queria subir não, cara. Eu vou pegar aqui da esquerda para a direita. Ah, tem ali em cima deve ser segredo. Ah, não, é a chave. Pensei que era aquele anel. Tá. Ok. Como eu tinha dito, né, cara? Tipo, há um tempo atrás eu comecei a fazer live com um bitrate muito alto para testar, tá ligado? E acabou que deu certo. Então eu estou fazendo live com um bitrate bem alto até. Mas pode ser que algumas travadinhas assim aconteçam, normal, tá ligado? Nossa, cagada, mas tem os dois juntos daí. Tá. Tá, vão ser quatro botões, né? Pelo visto. Eu vi alguma coisa... Ah, não. Tá, era o... Mano, da onde que eu vim? Tá aqui. Tem mais um ainda que eu não estou vendo ali. Ah, são dois só. Ok. Boa. Tá, você vai... Se tem quarto é porque vai ter treto aqui, né? Exatamente. Vai ter mais outro? Não. Cara, eu nem estou vendo aonde que eu estou jogando as granadas, velho. Tá, matar o Chambler primeiro. Foi? Não. Tá, foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu não estou mutado não, né? Não. Ok. Tá, foi aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo de live já passou. Eu não tinha visto da outra vez. Ah, não foi nenhuma hora ainda. EG. Cara, se os próximos mapas não forem tão longos, acho que eu consigo terminar isso hoje. Ah, autosave, hein? O jogo já dá autosave, já. Eu sei que vai dar merda aqui. Pô, da hora essa textura, né? Eu estou pensando em fazer um mapa baseado em cidade, assim, tá ligado? Vou ver se eu consigo pegar essa... Essa Watt que esse cara usou. Ah, finalmente é a Super Nego. Cara, o efeito da Super Nego no cópia é muito bom, velho. Espera, volta. Tá, tem outro. Pelo menos o jogo da granada, né? Não é tão escasso, assim, a munição no mapa. Mesmo todo Nightmare. GZ Doom roda sim, cara. Na real, eu não conheço muito mod de Doom, tá ligado? E eu conheço mais os do Quake mesmo. Mas se o pessoal quiser sugerir, eu também aceito, mano. Tranquilo. Só que o problema, cara, que eu percebo, é que em questão de site pra baixar os mods, pro Quake já é mais... O Quake já é mais bem arrumado o site, tá ligado? Tipo, com a Dicta de lá, você encontra tudo. Já no Doom, eu pelo menos acho meio difícil encontrar algum site confiável pra pegar os mods, tá ligado? Opa, tem segredo aqui. Calma aí. Não. Cara, opa. Olha, genial, cara. Genial, genial. Tá, curti, curti. Fez segredos, agora que eu vi. Cara, só pela diferença de iluminação do lugar aqui, eu já sei que isso aqui vai se mexer de alguma forma, né? Exatamente. Aqui. Nossa. Nossa, fica muito fácil matar esses bichos no machadinho. Tá. Teve 50 inimigos aqui, então provavelmente vai ter 50 em cada portal desses. Então, mod de Doom, pessoal, pode sugerir também, cara. Eu também jogo. Doom faz tempo que eu não jogo, na real. Tá. É esse aqui mesmo. Cara, ó, 6 segredos. Eu vou chutar que tem 2 segredos em cada portal desses, mano. Se for isso, eu esqueci um no outro ali. Ah, mesmo esquema? Tá. Ok. Ok. Ah, você tinha falado mesmo, né? Que ele perde o... O alvo quando o Vor morre. Legal. Celaco? Esse eu nunca ouvi falar, cara. Eu vou dar uma pesquisada depois. Celaco. Em questão de Doom, eu não tô muito por dentro, tá ligado? Cadê? Cara, pra onde que eu vou aqui? Cara, eu acho que a cada passo eu spawno um Vor aqui, pelo visto. Impressão minha, ou o modelo dos inimigos tá atualizado? Tá com mais polígono. Eu sei que tem um Vor aqui, mano. O melhor é esse aqui mesmo. tá aqui o maldito tá já viu um botãozinho secreto ali ó ó tem negocinho secreto aqui mais dois ok inclusive eu tenho um eu fazia live há um tempo atrás daquele e aquele megaman 8-bit deathmash tá ligado o que é um mori que é um mod estando alônia do tudo mesmo rodava nos andro no eu já fiz série série não né eu já fiz um play com o chat aqui no canal aqui ó eu acho que aquele é o único mesmo que o que eu jogava no é um banho no segredo então eu espero que não aconteça no quick spasms então né tá tá tinha um ali a lembrando que eu não ligo muito para backseat que tá se o pessoal quiser dar dica e segredos eu aceito mano tem outro aqui né não aqui ó cara abriu alguma coisa era pra ter aberto aqui ah posso fazer assim ok era esse o bug ah sim pode crer faz sentido pô mas agora poderia ter corrigido no remaster tá cara tem mais coisa ali em cima peraí eu não consigo subir mais será ali ó tá e esse que deve ser daqueles que tem tipo dois segredos no lugar só né eita e nada bugou ali velho tá tem um esqueminha no quake cara peraí e quando você pula numa rampa você pula mais alto né essas rampinhas no chão esse chão desnivelado que dá pra ah ah é então eu peguei isso aqui pelo remaster eu peguei pelo remaster mano como é que eu tinha pulado aqui aquela hora assim tá assim agora acho que é ali né aí é imaginei que ia ter alguma coisa aqui mas acho que não tem não deixa eu ir pra cá é não tem nada não tá como é que eu saio daqui agora peraí realmente tá bugado aqui velho ó tá até aberto ali em cima ó eu acho que era pro pra parede de deslizar pra cima e tampar aquele buraco ali né ó tô saving de novo cara sendo sincero deixa eu ver ele não tem as opção do 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 copper aqui no jogo cadê aí é chambler não vi você quer amor nossa cagada ok aliás tem alguma diferença da versão do do remaster pro do quaddicted além desse bug aí boa pera pera deixa eu ver se tem coisa pra cá um pra um cara eu percebi o seguinte eu já tinha falado isso na live de hoje mas esse esse episódio que eu peguei eu baixei pelo remaster e esse aqui os textos não tão bugado tá vendo ó tá tudo certinho o episódio de ontem lá o terra tava todo zoado os textos porque era baseado no remaster tá deixa eu ver se não tem segredinho aqui ó não não aqui não tem opa boa ó o jeito que estava aqui eu imaginei que ia ser dois baby aqui nos campos tá ligado? Mas não pouco foi. Tá. Matou save de novo. Tá, então, olha. Pelo que eu percebi, é isso mesmo. Cada portal desse aqui vai ter dois segredos. Deixa eu voltar aqui, mano. Deixa eu ver se eu consigo ter algum indício de algum segredo aqui perto. E, tipo, parece que não é tão difícil, assim. Parece que é uma coisa mais simples, tá ligado? Deixa eu ver. É bom que eu já termino de pegar as coisas que faltam pegar aqui, coletar aqui. Tá. Não tem problema demorar um pouco mais aqui, né? No teto, geralmente, lugar escuro, assim, o pessoal esconde muita coisa, né? Não. Ali em cima, o lugar que eu acesso... Pera aí. Cara, lá em cima. Deve ser lá em cima, cara. Deve que subir tudo, eu acho. Tá, ali tinha o primeiro segredo. Cadê? Tá diferente essa textura aqui, ó. Tá bem diferente, na real. Tem, tipo, um... Um bloquinho soltado pra fora, né? Deve ser por aqui, então. Eu acho. Aqui, talvez. Opa, era isso mesmo. Nice. Tá, achei, então. Achei, achei. Tá. Pra cá, né? Era só uns foguetes, mas... Não deixa de ser um segredo, né? Tá. Bota só o último portal aqui agora. Cara, curte o mapa. Interessante, mano. Passou batido? Cara, eu achei meio... Eu achei meio zó de encontrar, velho. Porque a janela não tem diferença com as outras janelas, né? Tá. Aqui agora vai ter chave de prata, né? Boa. A não ser que realmente tinha diferença a janela e eu não percebi, né? Tá. Tem outro? Aqui, mano. Aqui tem que usar o... Aqui tem cara de arena, né? Cara, tem que sempre olhar pro teto. Na real, acho que eu poderia ter começado por esse... Por essa entrada, né? Tá, aqui não tem nada. Lugar escuro assim também. É propenso. Cara, uma coisa que eu gostei desse mapa Ele é um mapa imenso, tá ligado? Um mapa gigante Só que você consegue se encontrar fácil nele Por ter o esquema de hub, tá ligado? Cara, tem muito mapa do Arcanic Dimensions Ah, isso aqui me joga Tem os mapas do Arcanic Dimensions, cara, que são os mapas muito longos Só que você fica perdido muito fácil Tá ligado? Esse tipo de mapa geralmente eu não chego a gostar muito não Aqui mesmo sem mapa, sem nada Você consegue se achar fácil Eu acho que o essencial seria isso Boa Aquele maldito ali me matou Volta Será que os inimigos também são jogados aqui? Tipo os baby E eu até agora não peguei nenhum segredo, né? Dessa área aqui Cara, o que eu acho? Aqui tem duas sessões, né? Provavelmente vai ter um segredo em cada uma delas Ah, o jogo me joga O jogo me joga pra casa Tá meado isso aqui já? Tá meado isso aqui já? De vez em quando, tipo O Chambler joga o raio quando você tá muito perto dele Nem faz sentido isso Cara, já tô vendo tudo Todas as luzes são amarelas, tá vendo? Em algum momento vai aparecer alguma luz branca Que vai ser um lugar onde eu consigo atirar, tá ligado? Certeza Certeza Oh Eu faço Ok 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 E aí E aí E aí E aí Ah sim pode crer Nossa tem que dar uma lida nessa Esse manual do corpo então cara tem muita diferença do Do clássico É pra cá? Não mas tem Coisa aqui Pera aí E aí E aí E aí E aí Perfeito Opa pera aí E aí E aí Deve tá por aqui no teto algum lugar que eu consiga tirar né E aí 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 Ah, pelo menos é sem parar aqui, né? Então, tipo, eu não tenho que esperar um tempo pra voltar ao quad. Boa. Mas aqui vai ter Chambler também, certeza. Mais um? Ih, cadê? Cadê? Mais um? Cadê o quad? Cadê o quad? Ah, sério? Um de HP, velho. Ah, as vida respawna. Perfeito. Vou ficar aqui farmando vida, então, velho. Uma hora eu recupero tudo. Pera. Tá, aqui eu tô sem munição de tudo, cara. Isso aqui vai... Vai demorar pra matar o Chambler aqui em cima. Tá, deixa eu botar. Tá, deixa eu botar. Volta, volta, volta. Ué, não era aqui que tava a vida? Ué. Boa. Tá, esse aqui é o último. GG, GG. Só terminar de coletar as vidinhas que faltou aqui, né? Quer pra voltar? Só pra conferir? Não. Cara, GG então. 100%, cara. Mano, eu adoro mapa assim. É um mapa longo que você consegue se achar bem facilmente, tá ligado? Pra onde que eu vou aqui agora? Pra cá? Tá, ali em cima, eu acho. Tá, aqui é a saída, né? GG. Ah, eu esqueci de marcar na última parte. Eu acho. E aí Obrigado.